Tu és tudo para mim, na valenda Senhor, Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim, na valenda Senhor, Tu és tudo para mim, na valenda Senhor, Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim, na valenda Senhor, Tu és tudo para mim, na valenda Senhor, Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim, na valenda Senhor, Tu és tudo para mim, na valenda Senhor, Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim, na valenda Senhor, Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim, na valenda Senhor, Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim, na valenda Senhor, Tu és tudo para mim, na valenda Senhor, Tu és tudo para mim. A CIDADE NO BRASIL